Música Será que o médico me vai dar boa notícia pra nós? Tocinha, correu tudo bem com a operação, viu? E eu queria te agradecer também por você ter ficado aqui com a gente, pela força. Tudo bem, minha foda. Eu me tava na dúvida, né? Não sabia se eu me vinha, se eu não me vinha. Aí depois me arresorvi que eu me vinha, né? Porque a gente me conhece a Diana há tanto tempo, tudo. E nessas horas que a gente vê quem é a minha amiga de verdade da gente, né? Vem cá, você me perdoa daquela loucura que eu fiz, né? Nunca. Não perdoa, não perdoa. Nem que as vaca tuça, colorido e transparente, viu? Só de me pensar, olha, você me rasgou, me destruiu. Todos os meus vestidos como o Marco Aurélio das Televisão me fez pra mim. Me partem os corações, viu? E não me adianta me falar que me dá outro porque eu não me quero. Ai, mas que agonia também que o médico não me fala nada pra nós. Será que aconteceu alguma coisa lá pra gente se preocupar, hein? Ai, vocês querem deixar de pensar o pior? A Diana vai resistir. E olha o doutor Jamal ali, gente, olha. Olha o doutor. Então, doutor. Por favor, por favor, hein? Entrem um de cada vez. E não deixem a Diana falar muito. E podem ficar descansados. Ela tá ótima. Já está fora de perigo. Ai, meu Deus, graças a Deus. Ai, doutor Jamal, o senhor é ótimo mesmo. Tô falando, é um santo, viu? Ah, 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 Tavinho, vai você primeiro. Tenho certeza que ela vai querer você ver antes. Todo mundo, vai. Posso entrar? Ô, Tavinho. Pode vir. O doutor Jamal falou que você vai ficar ótimo. É, eu sei que... Você acha que eu ia embora e ia te deixar sozinho, ué? Não. Acho que ia ser tanto a esse ponto, Tavinho. Ô, Janinha. Tavinho, eu tive tanto medo. Tanto medo de não ver mais você. Mas sabe, lá no fundo... Lá no fundo, eu tinha... Eu tinha certeza que meu coração ia aguentar. Que ele ia ser forte. Que ele não ia fazer isso comigo. Porque é pra você, Tavinho. É pra você que meu coração bate. Eu já dou a hora de ver, Tavinho. Tavinho. Que ele não morreu. E aí O que é isso? O que é isso, Rebeca? O que é isso, Rebeca? Quieto! Você não se mexa, de você eu não quero nada. Vira essa arma pra lá, Rebeca. Não, pois essa é a única maneira de eu me libertar de você. E a ocasião não pode ser melhor. Vamos lá? Não, Rebeca, não. Boa, Anisa, então. Não. Nunca mais você vai me dar ordens, entendeu? Nunca mais. Pare com isso, Rebeca. Você tá louca? Me dá essa arma aqui. Ah, o que aconteceu? Que diabos foram esses? Oh, Paula! Esse homem... Esse homem matou o Boris. Olha lá. Esse matou o meu marido. Tchau, meu. O que é? O que é? É... Não... 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 Não...